Eu até demorei, assim, pra contar um pouco a minha história, sabe, na internet. E eu sempre falava, eu quero que as pessoas me vejam como eu sou hoje. Eu quero que as pessoas me olhem e me entendam como empresária que eu sou hoje. Mas eu percebi que, assim, elas precisam de um ponto de conexão. Entenderem que eu também saí de um lugar até um pouco mais baixo, assim, do que muitas estão hoje. Então, quando eu comecei no digital, eu tinha acabado de ser demitida. Estava trabalhando já há dois anos de CLT. Eu sou ex-balconista de uma loja de decoração de persiana, cortina. E com o nome sujo há nove anos, por conta de muitas coisas, emprestar o nome, né? Mas não tinha carta nenhuma de crédito no banco. E o meu noivo, assim, também, quando eu acabei de ser demitida, o meu noivo era garçom. E quando eu tinha três ou quatro dias de demitida, eu tinha um carro, né? Eu até comentei com vocês antes daqui que eu tinha um carro, eu tinha um Ford Ka 2011. Eu adorava ele, eu achava ele o máximo. Três dias após ser demitida, eu já tinha, assim, uma certa dívida. Tinha parcelas, né, que a gente vai fazendo. De boca, né? Porque eu não tinha cartão. E bati num carro. E bati atrás, ou seja, eu estava errada. E dei um prejuízo de oito mil reais. Nossa. Oito mil reais. Eu pensei assim, bom, da onde eu vou tirar oito mil reais? Eu não tenho nome. Eu emprestei meu nome, então eu não tenho pra quem pedir, porque já sujaram o meu nome. Eu não tenho o que fazer. Eu estou numa situação que eu tenho que pagar. E o que eu vou fazer? E eu me senti, assim, um pouco perdida. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir currículo. Confesso que distribuí currículo. Fui na minha cidade, olhei. Fui lá de loja em loja. Eu quase terminei. Na verdade, eu terminei depois que eu entrei pro digital, né? Faltou um semestre pra terminar a engenharia civil. Os meus pais ficaram sem condição de pagar a minha faculdade. No último semestre faltou nenhuma matéria, TCC2. E aí, foi uma frustração muito grande. São cinco anos dentro de uma sala de faculdade. São cinco anos dedicando muito tempo, muito cálculo em engenharia civil. Abdicando de muitas noites de sono, muita coisa. Trabalhando junto pra conseguir ajudar também, né? Por muito tempo, eu estudei em tempo integral. Então, eu não conseguia ajudar o tempo inteiro os meus pais de forma que fosse eficaz mesmo na minha salidade. E eu tive que parar. Entendi. Fiquei muito triste, mas entendi. Fui pra CLT, como eu disse. E quando eu me vi, assim, sem... Eu olhei pra minha vida e falei assim... Bom, vamos lá. Qual é a opção que você tem agora, além de não fazer dar certo? Eu precisava fazer dar certo de alguma forma. Eu não tinha opção. Eu olhei pra mim e falei, você não tem opção. O que você fez de tão transformador até hoje na sua vida que te tirou do lugar que você tá? Pra você conseguir realizar seus sonhos? Falando comigo mesmo. E foi numa madrugada, assim. Duas horas de manhã foi quando eu comprei meu primeiro treinamento de digital. Como? Ninguém me apresentou. Ninguém falou pra mim assim, Marcela, compra. Olha que bacana. Entra, você vai mudar a sua vida. Não foi assim. Eu vi um anúncio no YouTube passando de um rapaz... Inclusive, eu queria saber quem é ele, porque eu queria agradecer ele. Mas eu não sei quem é. Eu vi um anúncio, assim, no YouTube. Peixe que mexendo no YouTube, assim. Ele passou lá falando, assim, no escritório. Nossa, gente, eu ganho 5 mil reais por mês. É muito bacana. Não fez uma propaganda muito agressiva. Só falou que ele trabalhava com aquilo. E deixou o link lá na descrição do vídeo. Falei, perfeito. Eu não tinha cartão de crédito. Também não tinha o dinheiro inteiro pra poder pagar o treinamento. Qual era o ticket? 97 reais. Não tinha dinheiro pra pagar 97 reais à vista. E aí, eu tenho uma melhor amiga, que tem nome. E quando eu precisava, com muita urgência, parcelar alguma coisa... Por exemplo, logo depois de bater com o carro, eu tive que comprar umas peças. Eu pedi o cartão dela pra poder parcelar. Ia pagar certinho. Falei que ia dar o meu jeito. E tinha que dar um jeito. Porque além de ter comprometido o cartão dela, eu estava com uma dívida do carro batido. E aí, eu falei assim, bom, vou passar 97 reais. Aí, parcelei em 12 vezes. E não foi. Porque já eram 2h30 da manhã, 2h40 da manhã. Aí, eu falei, caramba. Não foi. Falei, será que eu bloqueei o cartão dela? Quando ela acordou, assim, umas 9h30, 10h, ela falou, Marcela, apareceu uma compra suspeita aqui no meu cartão. 2h30 da manhã. Foi você? Eu falei, foi eu. Ela, você quer que eu aprove? Ou você quer que eu descarte? Aí, eu acho que é uma reflexão muito boa de fazer. Porque eu vejo hoje as pessoas desistindo muito fácil. Ah, foi um sinal de Deus para eu não fazer. Não era o momento. Eu falei assim, não, eu quero. Pode aprovar que eu quero. Ela falou, beleza. Aprovou, tudo certo. Chegou no meu e-mail. Abri o meu primeiro treinamento sem fazer a menor ideia do que eu... Para ser muito sincera, quando chegou no meu e-mail, eu falei assim, de que eu estava vendo? O que eu estava vendo mesmo? O que era mesmo? Eu só lembrava dele falando. Eu ganhei 5 mil reais aqui no meu escritório. Abri, foi assim... Eu lembro até hoje. Tinha um grupo no WhatsApp. Ele só abriu uma vez por semana, na quinta-feira, uma hora. Então, você pensa. Era aquele surto coletivo. Todo mundo falando junto. Todo mundo falando na mesma hora. E eu tentando tirar o máximo que eu podia daquilo ali. Fiquei seis meses sem aparecer. Eu tinha o Instagram fechado. Pouco mais de 800 seguidores que eram familiares, amigos, conhecidos. Fiquei sem aparecer. O que eu fazia, quando eu comecei, era postar... Hoje todo mundo faz isso. Quando eu comecei lá, finalzinho de 2019. Eu postei o meu primeiro post. Foi um print de notificação, sem falar nada, sem escrever nada. Só ali uma notificação com vendas ali. Na época, ninguém sabia o que era. Não era muito comum. E aí, eu pensei assim. Bom, eu vou tentar alcançar o máximo de pessoas conhecidas possível. Para fazer isso. Mas, assim, de bom coração mesmo. Para poder ajudar elas também. Porque eu tinha certeza que, olhando ali em volta, pelo menos cinco pessoas que eu conhecia precisavam muito sair da situação que estavam assim como eu. E foi batata. Foi dito e feito. Eu postei e aí vieram muitas pessoas curiosas, né? O que é isso aí? O que está acontecendo? O que você está fazendo? E eu falei, vamos lá. Me chama lá no WhatsApp que eu vou te explicar. Aí, o que eu pensei? Falei, bom, eu vou fazer um áudio muito bacana. Vou fazer um áudio muito legal, explicando. Vou salvar o contato dessa pessoa. Só que eu tinha muita vergonha do que as pessoas iam falar, do que as pessoas iam pensar. Da minha vida, sobre o que eu estava fazendo. Como se a gente tivesse que dar essa autifação para alguém, né? E aí, eu falei, o que eu vou fazer para eu conseguir mostrar para essas pessoas que o que eu faço dá certo? Além da minha explicação. Porque, assim, elas me conhecem. Elas sabem que eu não vou fugir, não vou sair daqui, não vou dar um golpe em ninguém. Mas, assim, como que eu vou provar para elas que isso é verdade? E com muita vergonha de ficar postando ali no Instagram o tempo inteiro. Só, como eu só tinha conhecidos, eu não tinha muito o que fazer. Fui lá na minha agenda e falei, bom, já que eu não quero mostrar para ninguém, porque eu não queria falar para ninguém o que eu estava fazendo. Porque era coisa de maluco trabalhar em 2019 na internet. Era coisa de doido, assim. Ah, você vai viver da internet? Não tem como. E nisso ainda não tinha resultados. Não, eu não tinha resultado. É porque o resultado do grupo de alunos que eu participava, não falei, como eu te falei, não falei nada. Só postei, falei, vamos ver a reação das pessoas, vamos ver se faz efeito. Aí, vamos lá para o meu WhatsApp. A maioria das pessoas eu já tinha um contato salvo, já eram pessoas que eu conhecia. Vamos lá para o WhatsApp. Falei, o que eu posso fazer para eu não mostrar para ninguém? Fui lá na minha agenda inteira do WhatsApp, fui em configurações, privacidade, ocultei todo mundo, minha mãe, meu pai, minha irmã, todo mundo. Eu só deixei as pessoas, os possíveis interessados para comprar o que eu tinha para oferecer. Por quê? Eu tinha que ter uma forma de mostrar para eles o que eu estava fazendo. E eu não queria postar no Instagram. E eram só conhecidos. Ocultei todo mundo, deixei o meu status do WhatsApp aberto só para que eu queria que visse o que eu estava postando. Inclusive, um ou outro eu esqueci. Aí eu, caramba, que saco, esqueci. Deixa eu ocultar. Fiz a mesma coisa no Instagram, futuramente. Depois eu fiz todo... Eu bloqueei, ocultei mais que metade do meu Instagram. Para que eu pudesse postar sem aparecer, sem fazer vídeo, sem nada. Só postando ali, só o básico do básico. Uma notificação, um e-mail recebido. Nada mais que isso. Postava um story de hoje no máximo por dia. Isso já foi suficiente. No primeiro dia, o meu ticket era R$50. A minha comissão do treinamento que eu vendia era R$50,21. No primeiro dia, eu fiz R$400. Isso só de cartão de crédito com boleto de gerados. Como você fez isso, Marcela? Nossa, eu não consigo fazer isso. Consegue. Você consegue fazer isso. Com um áudio. Era um áudio e uma imagem. Um áudio de 2 minutos e 15, para ser muito precisa, e uma imagem explicando que eu estava em um treinamento, que eu ia ajudar aquela pessoa, que o grupo do WhatsApp abria uma vez por semana, mas que eu estaria ali para ajudar caso ela precisasse. Sem saber muita coisa, deixava claro que eu estava começando, mas que eu ia ajudar da forma que eu pudesse. E aí, algumas pessoas abraçaram a minha causa ali no primeiro dia, falando, vamos embora, vamos fazer. Chegou no seu e-mail? Eu falei, chegou no meu e-mail, vamos embora, vamos lá. E aí, no primeiro dia, R$400. Eu falei, uou! Um terço do meu salário que eu ganhava em um dia. Tudo bem que eu fiquei sem dormir. Fiquei uma noite virada, já não sabia nem mais quem era eu. Não, não, eu não sabia nem mais quem era eu. Minha mãe falou, eu lembro que minha mãe falou assim, Marcelo, tem como você levar a sua irmã no médico? Eu falei, não mãe, eu estou igual um zumbi. Se eu pegar o carro para dirigir, eu vou bater certeza, eu não quero ter essa experiência de novo. De novo. Sim, e era o carro dela. E aí, ela falou, não, beleza. E aí, eu falei, fiquei muito assim, não falei para ninguém, não contei para ninguém, fiz quietinha. Uma coisa que eu acho muito importante falar. Às vezes, a gente está começando a empreender com alguma coisa, seja no digital, ou com uma loja online, vendendo bijuteria, vendendo treinamentos, vendendo produtos físicos. As pessoas que estão perto da gente, elas querem proteger a gente. Então, assim, elas olham para a gente de uma forma assim, não faz isso, isso não vai dar certo. Caramba, você vai gastar dinheiro à toa. Isso não é necessariamente falar mal. Não é que elas querem falar mal do que a gente está fazendo. De certa forma, elas querem proteger a gente de uma possível frustração. Ou não falar mal, ou não acreditar, não tem nada a ver com isso. Exato, não tem nada a ver com falar mal, não tem nada a ver com aquela pessoa ser ruim. Eu já pensei muito isso, sabe, Carol? Que as pessoas eram, ah, nossa, as pessoas eram ruins. Não, na verdade, elas queriam me proteger. Eu demorei para entender isso. Depois de muito tempo de mercado, eu consegui enxergar que as pessoas só querem proteger a gente. Elas acham que aquilo ali não ia dar futuro. Dentro da mentalidade delas. Na verdade, eu acho que isso é muito cultural. Da gente sair da escola, fazer uma faculdade, dar um jeito de fazer uma faculdade, ficar cinco anos ali, muitas vezes sem conseguir um estágio, ou quando consegue, não é remunerado, para você tentar arrumar um emprego quando sai. Eu não estou falando que fazer uma graduação é errada, muito pelo contrário. Quando eu tive chance, eu termino minha graduação, eu paguei lá os acordos para eu ter meu diploma, né? Afinal, eu fiquei cinco anos lá dentro da faculdade. E... Eu... As pessoas, elas não querem o nosso mal. Elas querem defender a gente. Então, a minha cabeça foi um pouquinho além quando eu comecei. Eu falei assim, eu não quero ter... Eu não queria ter esse lado das pessoas falando para mim que eu não deveria fazer. Eu decidi fazer sem contar para ninguém. E fui fazendo, fui fazendo, fui perdendo assim, um pouco daquela... Você começa um pouco travado, né? Comecei a mandar mais áudio, comecei a falar mais. No terceiro dia, do terceiro para o quarto dia, eu lembro que foi um feriado. E assim, o fluxo de pessoas diminuiu muito falando comigo. Eu falei, caramba, o que eu vou fazer agora? Porque assim, automaticamente o fluxo de pessoas chamando, o meu saldo também vai diminuir. E eu já estava assim, quase três dias virada também. Eu falei, o que eu posso fazer para eu conseguir trazer mais pessoas para mim? Para conversar comigo? Não fazia ideia do que era tráfego pago. Não fazia ideia do que era nada. E aí, eu olhei ali no meu story, né? Aquele botão de impulsionar, que na época era, não sei... Até hoje é escrito promover, né? Nos stories. Falei, o que é isso aqui? Promover. E eu lembro que eu fui fazendo assim, bem intuitivo, assim. Não coloquei Brasil, coloquei só para a minha cidade. Não sabia porque eu coloquei assim, num raio de 25 quilômetros, que pegava assim, só os bairros ao redor, mas está tudo certo. Aí, eu fui, coloquei... Eu lembro que foi o feriado que era uma quinta-feira. Aí, na sexta, vieram algumas pessoas que não me seguiam, que eram próximas ali de mim, com o mesmo DDD que eu. Falei, bom, são pessoas que são daqui também, mas eu não percebi que eu tinha feito ali num raio só de 25 quilômetros. Eu falei, nossa, que legal. São pessoas daqui de perto de mim, que estão interessadas. Exato. E aí, eu percebi um movimento, que as pessoas falavam comigo, se interessavam, mas não estavam dando continuidade na conversa. Falei, será que porque hoje é feriado? E será porque... Eu falei, vamos lá, vamos tentar fazer isso aqui. Isso foi numa sexta-feira. Falei, não, eu vou parar, né? Eu colocava 10 reais por dia. Eu investia 10 reais por dia. Falei, bom. Bons tempos. Bons tempos. Bons tempos de Facebook, é isso. Mas aí, eu olhei e falei assim, 10 reais por dia, ok. Se eu ganhei 400, estou colocando 10? Está ótimo. Meu Deus do céu. Um sonho, inclusive, né? Um sonho. Aí, eu falei, não, beleza. Eu vou deixar continuar aqui, mas o que eu vou fazer? Eu vou começar a pegar tudo que tem lá no grupo. Entrei no grupo. Já tinha algumas provas sociais há alguns dias, né? Falei assim, não, eu vou pegar aqui o meu resultado, que eu já tenho, e o resultado de outras pessoas, para poder mostrar, conectar que eu consigo, e outras pessoas também conseguem. Já com a agenda toda oculta, com o meu Instagram lá, metade oculta também, que eu não queria mostrar para ninguém, por esse medo das pessoas falarem para mim que não ia dar certo, porque eu precisava fazer dar certo. Eu não tinha outra opção. Eu tinha que fazer dar certo. E aí, eu falei, vamos lá, vamos postar. Aí, eu comecei a ver aquele movimento da galera ali, olhando, se interessando. Oi, Marcela, tudo bem? Não continuava a conversa às vezes? Eu ia lá, e aí, tudo bem? Está com alguma dúvida? Posso te ajudar? Está tudo bem? Na maioria das vezes eram conhecidos, está tudo bem aí? Como é que está a vida? Como é que está a mãe? Como é que está o pai? E a pessoa, o que você está fazendo? E eu ali brevemente explicava o que eu estava fazendo, e foi assim que eu comecei a fazer minhas primeiras vendas, e logo após, as pessoas que chegavam para mim, ali do promover, eu colocava o meu link do WhatsApp. Então, elas caíam diretamente no meu WhatsApp. E uma coisa que eu também gosto de ressaltar, eu não sou melhor do que ninguém. Não sou melhor do que ninguém. Eu quis fazer dar certo, de certa forma que o curso não falava nada de tráfego pago. Absolutamente nada. A única forma que ele ensinava a gente de promover o produto era em grupos de Facebook. Por exemplo, você entrar no grupo de emprego e falar lá, está precisando de emprego? Está precisando de um dinheiro no final do mês? Clica aqui nesse link. Ou caia no seu WhatsApp, ou caia no link lá do treinamento. Eu falei, cara, não vou fazer isso não. Não gostei disso aqui não. Eu vou tentar de outra forma. E ali, intuitivamente, sem perguntar para ninguém, porque o grupo só abriu uma vez por semana, e a gente só podia falar no grupo, as dúvidas só eram respondidas quando o grupo fechava. Demorava um pouquinho. Eu falei, não, vou fazer intuitivamente. Eu acho que dessa forma que vai dar certo. E assim, foi literalmente uma bola de neve, porque eu falava, colocava 10 dias por dia, falava com 200 pessoas. Ficava sem dormir. Eu abri mão de muita coisa. Abri mão de muita coisa, de muitas amizades, de muitas noites sem dormir, de muita... Da minha saúde mental, muitas vezes também, sabe? Não me arrependo. Não me arrependo não, porque eu acho que se eu não tivesse feito da forma que eu fiz intensamente, eu acho que eu teria desistido no meio do caminho porque eu ouvi muita crítica, eu ouvi muito quando as pessoas começaram a ver que estava aquele movimento de pessoas falando comigo, falando do que eu fazia. Não, isso não vai dar certo. Eu sabia por outras pessoas, por pessoas mais próximas, o que é isso que a Marcela está fazendo? Pô, nada a ver. Tipo, parada sem noção. Isso aí não vai dar certo, não. Falando com um certo desprezo, aquilo me machucava, sabe? Eu falei, bom, se eu ficar ouvindo, se eu não me abdicar de... Porque eu acho assim, tudo na vida são escolhas. Tudo que acontece na nossa vida é culpa nossa. E eu acredito muito no poder da auto-responsabilidade. Tudo que a gente aceita na nossa vida é culpa nossa. Se você aceita ouvir uma pessoa que está dando uma opinião contrária do que você está fazendo, é culpa sua, porque você está aceitando que essa pessoa fale. É o seu limite, é onde você tem que se impor e falar, eu não quero, eu não quero essa energia na minha vida, eu não quero isso na minha vida. Até porque eu não posso, eu não posso ter a opção agora de falar assim, ah, eu não quero, eu vou desistir. Eu não tinha uma outra opção, um outro trabalho. E aí, eu fiquei um mês vendendo meu primeiro treinamento. Como afiliada? Como afiliada. segundo treinamento é um Tuesday très geared dairtiência em, vamos, vamos,